O que vai começar o rapazão? O que eu me perco é só um idioma Mulher e Projecta não me perco é só um Olha pra cabeça que vai começar O Revolet son, o Revolet son O Revolet son, o Revolet son O Revolet son, o Revolet son O Revolet son, Revolet son O Revolet son o POM POM O Revolet son pofom O Revolet son pofom Se você quiser fica melhor POM POM O que você quiser de caminhar Volta com a cabeça e vai conectar O Reboleição Vai no Reboleição No Reboleição No Reboleição